Tópico 4.3, dobra por loft. Então vamos lá. Esse tópico é interessante. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, para trabalhar com essa dobra com loft, vão ter alguns detalhezinhos importantes. Vamos lá em plano superior. São detalhes construtivos, nada demais. Então vamos criar um retângulo aqui de 200 por 200. São pequenos detalhes, mas que se passar batido, chega lá na frente, você vai criar uma dúvida muito chata. É aquela história que eu falei para vocês, e falo em todos os DVDs. Não tenham pressa. Passa a videoaula duas vezes, para na terceira vez, vocês abrirem o solid de vocês, e tentar fazer sem estar assistindo a videoaula. Lógico que é mais difícil, mas pelo menos você já vai ter na cabeça, o passo a passo que você tem que fazer. Aí sim, surgiu uma dúvida, como você já viu duas vezes, na terceira vez, você só vai dar uma consultada, no que faltar na memória. Então vamos lá, esse aqui é um outro detalhe. Nós temos que estar criando aqui, a abertura, que como se trata de chapa, se você fizer ele fechado, ele não vai aceitar, na hora da criação, do loft. Está programado o 10, eu vou colocar 1, porque vai ficar um vão de 2, no corte da chapa. Você vem aqui em aparar, também outra coisa que eu sempre procuro dizer a vocês, cada um tem seu método de trabalho, não precisa fazer as coisas da maneira que eu faço, se estiverem a maneira de vocês. Então vamos lá, fizemos a abertura aqui, na nossa futura chapa, na nossa futura base, desculpa. Então vamos pôr aqui em isométrico, selecionar o plano superior, vir em recurso, geometria de referência, e criar um plano, a partir do plano superior. Está aqui programado 50, vamos deixar, não, vamos deixar um pouco mais, sem, para dar um efeito melhor, para a gente enxergar. Vamos estar fechando, nesse plano que nós criamos, que vai ser o plano 1, que já está corrente, nós vamos criar um círculo, do ponto de origem, com uma dimensão, de, cento, e vou pôr cento e vinte, para ficar, um efeito bem interessante. mesmo processo, vamos criar aqui, um rasgo, oficetar, fechando, agora vamos estar cortando, o que, não interessa, e apagando também, o que não interessa. Ok? Confirmando, perfeito. Ou seja, os dois perfis, os dois esboços, tem, a abertura, de dois milímetros. Então, vamos em chapas metálicas, chapa metálica, né, dobra com loft. Outra dicasinha, aqui está a abertura, e aqui está a outra abertura. Sempre selecionar, os dois lados, iguais. Está vendo? Então, eu peguei da abertura, peguei para a esquerda. O objeto de baixo, é a mesma coisa, para a esquerda. Vamos lá. Pronto. Criou aqui, a nossa, redução. Quadrado para redondo, ou redondo para quadrado, como vocês preferirem. Vocês estão vendo, que ele está com uma configuração aqui, onde, essa nossa, redução, está bem suave, está perfeita. Só que também, ela já é uma peça, mais complexa. vocês vão observar, que ela vai demorar um pouquinho, para fechar, a peça. Porque já está, já com uma, uma configuração de faces, mais, mais fina, né? Uma coisa mais, bem acabada. então, já demora um pouco mais mesmo. Está aí. Está vendo? Bem suave. Olha lá, bem suavezinho. Só que é o seguinte, isso aqui, teoricamente, para a execução, é bem complicado. o que eu vou estar mostrando, para vocês? Agora, eu vou estar trabalhando, com comandos, em conjunto, só para que vocês, tenham noção, do funcionamento, da, da chapa em si. Eu vou planificar, essa chapa. Eu pedi para planificar. Então, vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, porque esse desenho, está, meio grande. Vai aparecer, para você, na tela, ela planificada, em uma posição, diferente. Então, o que você faz? Você pega, e ajusta na tela. Então, vocês observaram, ó, todos os pontos, marcados, direitinho, está vendo? Da chapa, em si. olha lá. Quer dizer, a gente já tem, o recorte dela, certinho, a hora que, fizer o fechamento, vai estar lá, o nosso cone, fechado. Aí, dentro desse fechamento, tem a área de solda. Esses parâmetros, podem ser modificados. Está no nosso caso aqui. Está, vou pegar aqui, olha, para modificar os parâmetros, vamos lá, seleciona a bolinha rosa, vai abrir as opções. vou vir aqui, em número de dobras, está vendo? Olha lá, já mudou para duas dobras. Duas dobras, um ponto de dobra, dois pontos de dobra. Aqui, ele estava com 10, se não me engano. Você fala, ah, mas se eu fizer isso aqui, para todos, o que vai acontecer? Eu vou fazer, para vocês verem, que pode não ser todos que trabalham com chapa metálica, então, pode querer saber o que vai acontecer. Então, vamos lá, dois, dois, vou confirmar, dois aqui também, vamos lá, e dois aqui. Lembrando que, é um quadrado para redondo, certo? Confirmei aqui, mudei tudo para dois, porque, ah, mas aqui ele ficou com muito. Olha esse aqui. Vocês vão acompanhar, vocês vão ver a diferença. Olha aí. Mas não era um quadrado para redondo? Era. Só que os pontos, de dobra, planificar. os pontos de dobra, olha aí, ficou uma coisa reta. Está vendo? Ele não tem pontos, ele tem um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, cinco pontos, para fazer uma circunferência. e na realidade, com essa quantidade de pontos, você vai fazer realmente, um polígono, não uma circunferência. Entenderam? Aí, é essa questão dos pontos. Mas existe um equilíbrio entre eles, né? Isso aí você pode ter um equilíbrio, que seria o quê? Vamos reconfigurar. Dez era muito. Mas, cinco não. Olha lá, já suavizou. Mas tem uma coisa também, viu? Pessoal, tem situações e situações. determinados projetos, dependendo da complexidade, não é uma coisa, que pode se descartar, viu? A questão da quantidade de, de dobras. Vocês estão vendo que aqui, ela já está mais suave, mas ela não está ainda perfeita. mas já tem um resultado melhor. Vamos supor que é uma redução que não precisa de tanto acabamento, tanta perfeição. Uma coisa mais simples, uma tubulação grosseira, vamos dizer assim. Olha aí. Já mudou. Já está mais com cara de circunferência. Olha lá. Certo? Eu vou dar uma mudadinha aqui também. nesse valor. Para a gente, está vendo essa alteração, de acabamento. diminuiu. Eu acho que ficou melhor. Aí, a questão de aumentar ou não, vai ficando com vocês. Dentro da necessidade que vocês tiverem nesse trabalho que estará sendo executado. Planificar de novo, para dar uma olhada. Atentando sempre, que é a hora que você pedir para planificar, ele vai aparecer em uma posição onde você vai ter que estar lá. Está vendo? Isso aqui, quando você joga para a folha de desenho, ele fica bem diferente. Olha lá. Certo? Mas é isso. A intenção é mostrar dessa maneira para vocês. Também, temos outros objetos, outras maneiras de estar utilizando a dobra. Tá? Eu vou passar uma outra situação para vocês, para poder estar exemplificando a dobra com o loft. Eu vou criar mais uma peça, aproveitando a mesma linha de raciocínio. Só que agora, nós vamos estar fazendo um cone. Já é um princípio diferente. Então, é legal a gente ver situações diversas e diversas. Então, você já imagina, igual eu estava falando para vocês anteriormente, você tentar ir fazendo enquanto eu estou explicando. não tem como entender, é por isso que eu peço para vocês que tenham essa paciência. Aparentemente, você vai perder um tempinho, mas não, você está ganhando muito tempo. A hora que você vier para desenhar mesmo, você já está com grande parte dos passos na cabeça. mesmo processo, cortou, cortou, fechou o comando, apagou o que não vai utilizar. Apaguei, vou confirmar, está aí o esboço da parte de baixo do nosso cone. Certo? Agora, eu vou estar fazendo o que? Plano superior, mesmo processo. Recurso, geometria de referência, plano. Nesse caso, eu vou diminuir para dar o efeito de cone mesmo. Então, abaixei para 50, fechei, vou pôr aqui na vista superior, vou criar o esboço do diâmetro de cima. 60, e vou fazer aquele mesmo detalhe. Olha lá, cortar aqui, o que não vai ser útil, e deletar também, o que eu não vou utilizar. vai esquecer um detalhe importante também. Eu vou passar agora. Então, vamos lá. Dobra com loft. Agora, nós estamos nos referindo a um cone. o cone. O cone já é uma coisa que está se referindo a um tanque, né? Então, já não se trata de uma coisa grosseira, já tem que ser uma coisa mais mais fino, mais bem acabado, né? Então, nós vamos estar trabalhando em cima disso. deem uma olhada. Olha a quantidade de pontos criados para esse cone. Agora, vocês acham que está correto? Jamais vão conseguir fazer fazer dessa maneira. Olha aqui agora, olha que interessante. Não é um cone? Olha lá, quadrado para redondo. Vocês viram quantos pontos eu usei aqui? Opa, desculpa. Vou por 25. O que vocês acham? Já não está melhor? Por ser um cone? 5. Não melhorou? 10. Ok. Agora, a suavidade do desse cone, se você quiser aumentar, vamos fechar ele. Se você quiser aumentar essa suavidade, é uma coisa que você vai ter que trabalhar em cima do seu projeto. Agora, você viu? Agora, aqui, vai dar um cone mais na realidade. Olha lá. para você fazer uma coisa, como que eu vou te dizer? Aqui, a gente está falando em chapa. Certo? Então, chaparia. Vamos planificar isso aqui para ver. Vocês viram o acabamento. É um diâmetro e um diâmetro. Então, vocês estão vendo que eu tenho que ir aumentando o número de faces, no caso, para poder estar melhorando o acabamento dele. Olha aqui. Agora, aqui fica bem claro para vocês. Olha. Está vendo? Ele fica realmente facetado. Porque eu estou determinando a quantidade. Então, eu quero a suavidade, eu vou controlar a quantidade de divisões que eu estou colocando. Quanto mais, mais suave. Certo? Então, cai um pouquinho da percepção do que você quer. depois que você passar para a caldeiraria, eles vão cortar e pronto. Está feita a sua peça. Aí, vai perguntar, mas e se tiver com aquele monte de ponto? Vai ficar mais suave? Opa! Posso até fazer uma simulação aqui só dos pontos. Só que eu vou fechar aqui. Pronto. Aumentou e aumentou. Vamos confirmar. Vamos aguardar e vamos ver o acabamento se melhorou bem. Olha aí, bem melhor, né? Vamos ver ele em planta. olha aí, quase perfeito. Vamos planificar aqui, você pode ver que praticamente zerou, né? Isso é bem interessante, viu? Isso aqui na caldeiraria dá uma diferença bem porque tem hora que você pega determinados profissionais que o cara mesmo faz, nem precisa te perguntar, está tão acostumado a fazer isso, mas pelo menos você tem noção, né? Do que está fazendo e do que está acontecendo. Olha aí. Ok? Então é isso. São situações para dar uma analisada, né? E espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar e vou dar mais exemplos, tá? A respeito dessa questão de dobra com loft. Porque talvez tenha ficado dúvida para algumas pessoas, né? Mas como referência, quantidade de faces, de dobras, né? Tudo gira em função disso. Vocês viram acabamento, né? Quanto maior o número, mais suave. Tá jóia? Então é isso, pessoal. para essa videoaula, eu vou estar encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente, vamos continuar vendo o restante. Tchau.